A atriz, Suzana Vieira, revela que já saiu com o homem casado. E o quê? Com o homem casado e declaração pegou, foi muito mal. Gente, vigia. Mulher, te preserva. Te preserva, te orienta. Gente, a Suzana Vieira estava numa festa de uma diretora de TV e ela saiu daquele jeito, cuspindo fogo, viu? E mais, ela diz que um monte de atriz tem inveja dela. É, sobre o homem casado. Isso também está pegando muito mal. Primeiro, vamos ver o vídeo em que ela fala das amigas que têm inveja. Eu não tenho amizade lá dentro, é verdade, né? Conheço uma pessoa ou outra de atriz, mas as pessoas que eu tenho lá, melhores amigas, são da direção e da produção. É engraçado, né? É porque eu acho que as atrizes são muito invejosas, né, de mim? É! Sabe o que eu acho? É porque eu comecei com 20 anos. Só que eu fui aumentando a minha idade e elas foram surgindo. E hoje em dia, eu continuo no mesmo patamar de estrela que elas que são lindas, gostosas, boas atrizes estão. E não casei com ninguém lá de dentro, gente. Ó, pronto. Meu, meu dinheiro ainda! Eu sou estrela, tá vendo? Elas todas têm inveja de mim. Meu patamar é de estrela. Patamar de estrela. Isso. Pronto. Agora vamos ouvir ela falando do que acontecia lá nos bastidores. Olha aí. Olha a lua. Não peguei um diretor. Agora... Bom, mas tem uma coisa. Peguei muito o cameraman. Pessoal da externa. Assistente de produção. Cabo, man. Minha turma. Essa foi a minha turma. Eles queiram. Tinha muito casado, né, mas... Eu não tinha nada a ver. Eles eram a casa de hoje. Não tinha nada a ver. Vamos aqui, vamos tudo apanhar. É, Céline. Desgostado. Vamos chegar aqui e tomar uma peia. Céline, quem passa o rodo aí, ó. Ela disse, cameraman, assistente de produção, cabo, man. E não passava ninguém. Passou ali pra de trás dessa câmera aqui, a bicha passava o rodo. Ainda bem que aqui não tem isso. E aí ela disse mais. Não quero saber quem molhou o banheiro. Eu quero passar o rodo. Ela disse mais. Ela falou assim, ó. E tinha gente casada e tal, mas não tinha problema nenhum. Porque eu era solteira. Não, não tinha problema. Eu era solteira, então... Pra ela não tinha problema. Eu queria saber pra esposa do... O do cameraman lá, que agora vai ter que se explicar. É, isso que eu queria saber. Chorienta. Rapaz, e ontem, foi ontem não, no dia dos namorados aqui que a gente perguntou. Foi ontem, né? A gente perguntou, fez uma enquete aqui. Fale do traste que você já namorou, que não sei o que. Aí a mulher falou isso. Ela falou, rapaz, você acha que eu vou pegar solteiro que ninguém quer? Eu pego as casadas. Que é isso? Só que ele não botou no ar, não. Chorienta, irmão. Meu Deus. O mundo tá perdido.